O que é a Quaresma? É sempre uma mensagem. Este ano a mensagem está inspirada no versículo 24 do capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Prestemos atenção uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A Quaresma nos oferece a oportunidade de refletir mais uma vez sobre o cerne da vida cristã, o amor. Com efeito, este é um tempo propício para renovarmos, com a ajuda da Palavra de Deus e dos Sacramentos, de renovarmos o nosso caminho pessoal e comunitário. Trata-se de um percurso marcado pela oração, a partilha, pelo silêncio, pelo jejum, com a esperança de viver a alegria pascal. O Papa, na sua mensagem, deseja, para este ano, propor alguns pensamentos inspirados num breve texto bíblico tirado da Carta aos Hebreus. Prestemos atenção uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esta frase aparece inserida numa passagem onde o Escritor Sagrado exorta a ter confiança em Jesus Cristo como sumo sacerdote, que nos obteve o perdão e o acesso a Deus. O fruto do acolhimento de Cristo é uma vida edificada segundo as três virtudes teologais. Trata-se de nos aproximarmos do Senhor com um coração sincero, com a plena segurança da fé, de conservarmos firmemente a profissão da nossa esperança, numa solicitude constante para praticar, juntamente com os irmãos, o amor e as boas obras. Na passagem em questão, afirma-se também que é importante para apoiar esta conduta evangélica participar nos encontros litúrgicos e na oração da comunidade, com os olhos fixos na meta, isto é, a plena comunhão em Deus. O versículo 14 do capítulo 10, em poucas palavras, oferece um ensinamento precioso e sempre atual sobre três aspectos da vida cristã. Prestar atenção ao outro, a reciprocidade e a santidade pessoal. Ao dizer, prestemos atenção, nos convida a praticar a responsabilidade pelo irmão. O primeiro elemento é o convite a prestar atenção, isto é, a observar bem, a estar atento, a olhar conscientemente, a dar-se conta de uma realidade. Encontrámos-lo no Evangelho, quando Jesus convida os discípulos a observar as aves do céu, que não se preocupam com o alimento e, todavia, são objeto de solicita e cuidadosa providência divina. E a dar-se conta da trave que tem na própria vista, antes de reparar no argueiro que está na vista do irmão. Encontramos o referido verbo também no outro trecho da mesma carta aos hebreus, quando convida a considerar Jesus como o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé. Convida a fixar o olhar no outro, a começar por Jesus e a estar atentos uns aos outros, a não se mostrar alheio e indiferente ao destino dos irmãos. Mas, com frequência, prevalece a situação contrária, a indiferença, o desinteresse, que nascem do egoísmo, mascarado por uma aparência de respeito pela esfera privada. Também hoje, ressoa com vigor, diz o Papa, a voz do Senhor, que chama cada um de nós a cuidar do outro. Também hoje, Deus nos pede para sermos o guarda dos nossos irmãos, para reestabelecermos relações caracterizadas por recíproca solicitude, pela atenção ao bem do outro e a todo o seu bem. O grande mandamento do amor ao próximo exige e incita a consciência a sentir-se responsável por quem, como eu, é criatura e filho de Deus. O fato de sermos irmãos em humanidade e, em muitos casos, também na fé, deve levar-nos a ver no outro um verdadeiro outro eu, infinitamente amado pelo Senhor. Se cultivarmos este olhar de fraternidade, diz o Santo Padre, O servo de Deus, Paulo VI, afirmava que o mundo atual sofre, sobretudo, de falta de fraternidade. O mundo está doente, dizia. O seu mal reside mais na crise de fraternidade entre os homens e entre os povos, do que na esterilização ou no monopólio que alguns fazem dos recursos do universo. A atenção ao outro inclui que se deseje, para ele ou para ela, o bem sob todos os seus aspectos físico, moral e espiritual. Parece que a cultura contemporânea perdeu o sentido do bem e do mal, sendo necessário reafirmar com vigor que o bem existe e vence, porque Deus é bom e faz o bem. O bem é aquilo que suscita, protege e promove a vida, a fraternidade e a comunhão. Assim, a responsabilidade pelo próximo significa querer e favorecer o bem do outro, desejando que também ele se abra a lógica do bem. Interessar-se pelo irmão quer dizer abrir os olhos às suas necessidades. A Sagrada Escritura adverte contra o perigo de ter o coração endurecido por uma espécie de anestesia espiritual, que nos torna cegos aos sofrimentos alheios. O evangelista Lucas narra duas parábolas de Jesus, nas quais são indicados dois exemplos desta situação que se pode criar no coração do homem. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, com indiferença, passam ao largo do homem assaltado e espancado pelos salteadores. Ená do rico avarento, um homem saciado de bens, não se dá conta da condição do pobre Lázaro que morre de fome à sua porta. Em ambos os casos, diz o Papa, deparámonos com o contrário de prestar atenção, de olhar com amor e compaixão. O que é que impede este olhar feito de humanidade e de carinho pelo irmão? Com frequência é a riqueza material e a sociedade. Mas pode ser também o antepor a tudo os nossos interesses e preocupações próprias. Sempre devemos ser capazes de ter misericórdia por quem sofre. O nosso coração nunca deve estar tão absorvido pelas nossas coisas e problemas que fique surdo ao brado do pobre. Diversamente, a humildade de coração e a experiência pessoal do sofrimento podem precisamente revelar-se fonte de um despertar interior para a compaixão e a apatia. O justo conhece a causa dos pobres, porém, o ímpio não o compreende. Deste modo, entende-se a bem-aventurança dos que choram, isto é, de quantos são capazes de sair de si mesmos porque se comoveram com o sofrimento alheio. O encontro com o outro e a abertura do coração nas suas necessidades só na ocasião de salvação e de bem-aventurança. O fato de prestar atenção ao irmão inclui, diz o Papa, a solicitude pelo seu bem espiritual. E aqui o Papa deseja recordar um aspecto da vida cristã que lhe parece esquecido, a correção fraterna, tendo em vista a salvação eterna. De forma geral, hoje, é-se muito sensível ao tema do cuidado e do amor que visa o bem físico e material dos outros. Mas quase não se fala da responsabilidade espiritual pelos irmãos. Na igreja dos primeiros tempos, não era assim. como não é nas comunidades verdadeiramente maduras na fé, nas quais se tem a peito não só a saúde corporal do irmão, mas também a da sua alma, tendo em vista o seu destino derradeiro. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?